Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vai ser um story vlog estudando como a Rory Gilmore. Não sei se vocês já assistiram Gilmore Girls, mas é uma série maravilhosa. Se você ainda não assistiu, vai assistir. Você não vai se decepcionar. Então hoje eu decidi fazer uma sessão de estudos inspirada nela. Então eu peguei algumas dicas pela internet de como que ela estuda. E eu vou deixar a listinha aqui do lado, ó. De como que ela estuda. E eu vou seguir esse passo a passo. Então primeiro eu vou lá pegar meu café. Porque, né, como vocês podem ver aqui na listinha, em primeiro lugar tem o café. E outra coisa também que eu vi é que ela não deixa a matéria acumular. Se ela tem alguma coisa pra fazer, ela já chega em casa e faz. Então, pensando nisso, eu vou aproveitar que eu faltei na sexta-feira. Não fui à escola. Então eu vou passar a matéria pro caderno do dia que eu não fui. Eu tenho algumas coisinhas de espanhol pra passar pro caderno. E também algumas tarefas, trabalhos pra escola. Eu já vou fazer agora pra já desacumular isso e ficar livre da escola e poder estudar pro Enem. Também vou fazer o método Pomodoro. Porque, como vocês também viram aqui na listinha aqui do lado, ela faz pausas. Então eu também vou fazer pausas. Eu acho que eu vou fazer o Pomodoro de uma hora. Eu não gosto de fazer o de 25 minutos. Porque, geralmente, 25 minutos é muito pouco tempo. E eu tô no meio, assim, ainda ali do raciocínio. E aí fazer uma pausa pra mim não funciona. Então eu vou começar com o método Pomodoro de uma hora. Porque, pra mim, de 25 minutos é muito pouco tempo. Não dá. Eu vou começar com o método Pomodoro de uma hora. Terminei de passar o conteúdo de espanhol pro caderno agora. E outra coisa que eu também preciso fazer, porque senão eu vou ficar atrasada na escola, é uma pesquisa de filosofia sobre ética. Então eu vou fazer isso agora pra eu já ir encerrando as atividades da escola, né? Porque senão eu vou ficar com tudo acumulado e aí eu vou ter que fazer durante a semana. E eu não gosto de fazer tarefa durante a semana. Durante a semana eu prefiro só estudar mesmo pro Enem. Então eu já vou desacumular isso tudo hoje. Eu também preciso fazer uma redação de sociologia sobre patriotismo. Então são essas duas coisas, eu acho. Acho que é só isso que falta da escola. Voltei, gente. Fiz aqui o meu chocotino. Eu gosto muito de chocotino, então decidi fazer esse hoje. E finge que tá escrito Lux aqui, ó. Porque é o nome da cafeteria que elas tomam café. Agora eu vou começar a minha pesquisa de filosofia. Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre ética do Platão e do Aristóteles. Então eu vou ver alguns vídeos no YouTube, ler alguma coisa sobre isso. E vou anotar a parte mais importante. Eu vou fazer uma pesquisa de filosofia. E vou fazer uma pesquisa. Outra coisa também, gente, que a Rory fala sempre... Fala sempre não. Ela falou uma vez num episódio. É que quando ela perde o foco, ela muda de matéria. Então eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu estiver perdendo o foco, que eu já estiver meio que, sabe, cansada de estudar esse conteúdo. Aí eu pulo pro próximo e aí depois eu volto pra esse, pra eu nunca perder o foco. Eu achei isso bem interessante quando ela falou que fazia isso. Tchau! 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 Gente, simplesmente acabou a internet aqui da minha casa. Porque a Celeste que tá arrumando umas coisas ali no poste. E aí teve um alarme que disparou. Então assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra fazer a minha pausa. Eu vou fazer a minha pausa bem estilo Gilmore mesmo. Eu vou ler um livro enquanto eu faço essa minha pausa. Porque vai ser uma pausa bem produtiva. Eu já terminei de fazer a minha pesquisa sobre ética. E depois que eu voltar da pausa, eu vou fazer a correção do simulado que eu fiz ontem. Eu fiz um simulado da primeira prova, do primeiro dia, né? Ciências humanas e linguagens. Então eu vou fazer a correção das questões que eu errei. E a minha correção, ela geralmente demora porque eu não assisto só a correção. Eu também assisto a aula sobre a habilidade que a questão cobrou pra eu já ir treinando. Até por causa que eu estudo pela sala do saber, né? Pela plataforma da sala do saber. E aí, quando a gente termina o simulado que aparece a correção, tem lá junto a habilidade que a questão cobrou, a videoaula relacionada. E também o vídeo da correção mesmo da questão. E aí eu gosto sempre de assistir o vídeo da correção e também da habilidade que cobrou. Até porque também eu já tava perdendo o foco. Tava lendo demais sobre ética. Li um monte sobre ética de Aristóteles, de Platão. Eu já tava ficando já, tipo assim, gente, belo, o bem, mundo das ideias. Então antes de eu perder o foco, vou mudar um pouquinho pra minha leitura, né? Gente, eu tava escutando uma playlist que é totalmente inspirada na série. E tem muitas músicas da série. Eu super indico pra vocês. Eu mostrei até a playlist ali no vídeo, né? Só vocês jogarem lá no Spotify aquele nome ali que vai aparecer a playlist em primeiro lugar. Porque pra mim apareceu. Então, escutem. Muito boa. Gente, eu tô ficando muito nervosa aqui. Que, tipo assim, falta dois meses por Enem. Passou muito rápido. Parece que foi ontem que eu tava indo fazer a prova do ano passado, gente. Como assim? Como assim já é a prova de novo? Daqui dois meses. Parece que eu não estudei nada. Gente, é uma loucura. O tempo passa muito rápido. Tchau. 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 acabam me motivando também, então eu amo fazer esse tipo de vídeo, e esse vídeo que eu tô gravando agora, que vocês estão vendo também é muito legal, porque meio que eu tô romantizando os meus estudos, o que que foi isso aqui que gente que eu fiz? Meio que eu tô romantizando os meus estudos, e isso é muito legal, porque isso é uma motivação a mais eu quero estudar porque eu tô romantizando e eu acho que isso deixa os estudos mais legais, porque tipo, eu tava ali estudando, enquanto eu tava escutando aquela playlist que eu mostrei pra vocês e aquilo ali tava tipo me deixando muito focada, e me deixando com uma sensação de divertimento enquanto eu estudava então eu acho muito legal a gente fazer esse tipo de coisa, tipo sentir que você tá fazendo que nem a garota da série que você tanto gosta, porque isso te ajuda a estudar, isso é uma romantização dos seus estudos, então fica aí uma dica também, de motivação pra vocês romantizem os estudos de vocês fingam que vocês estão fazendo que nem a Rory, e agora agora seguindo a dica da Rory, que quando você tá perdendo o foco você tem que mudar de conteúdo, eu vou mudar agora de conteúdo porque eu já estudei demais linguagens e ciências humanas ontem e hoje, então agora eu vou estudar um pouco de química então eu vou dedicar mais uma horinha agora pra química, e depois eu acho que eu vou ver um filme alguma coisa assim do tipo, porque é sábado à noite né gente, então assim vamos também fazer que nem a Rory, porque ela estuda e estuda, mas tem dias que ela tira só pra ver filme à noite com a mãe dela, se você viu a série você sabe que ela tem sempre esses dias que tipo, na sexta noite ela tem que ir jantar com os avós dela, a gente estuda mas a gente também tem que ter momentos de lazer com a família então isso, ela mostra bastante na série que ela estuda, mas ela também não deixa essa parte da vida dela de lado gente, eu tô estudando química mas eu parei pro meu lanche que é um bolo de chocolate porque eu tô com muita fome e a minha mãe fez, então gente foi maravilhoso, quer ver? sem palavras pra descrever melhor bolo de chocolate que existe tchau tchau